Fala pessoal do YouTube, vamos lá, mais um videozinho para o canal aí, e hoje eu queria falar aí sobre possíveis botes, o assunto vai ser sempre dívida bancária, então estou iniciando aí uma série de vídeos aí a respeito sobre dívidas bancárias e como que a gente deve tomar cuidado com o que a gente deve fazer para estar saudando as nossas dívidas e acredito que todo mundo tenha sabido, pelo menos aqueles que estão não devendo, vamos lá, mas aquele que não estiver devendo também é uma boa dar uma consultadinha, então o Serasa e o SPC lançou aí o Feirão Limpa Nome, se você entrar lá no Google, digita lá o Feirão Limpa Nome, aí você tem até como consultar o seu CPF de forma gratuita, você vai ver que você consulta lá para ver se o seu CPF está tudo em ordem e tal, e aquele também vai conseguir consultar online, você não precisa sair da sua casa não, não precisa ficar batendo de frente com um gerente, com isso, com aquilo, consulta lá e o Serasa de forma online você vai conseguir aí ver o valor da sua dívida, às vezes até está negociando essa dívida tudo pela internet, mas o assunto do vídeo hoje é o seguinte, quando a gente está devendo, as pessoas assim, tem dois detalhes, ou você vai de encontro ao problema, nem resolve, ou pelo menos fica ciente do que está acontecendo, ou você entra num pânico, numa fobia ali de dívida, você não sabe o que fazer, e acaba assim, se escondendo dela, ou seja, não querendo falar do assunto, assim, meu, vai, bate de frente, porque senão vai acontecer, já teve um anúncio que aconteceu o seguinte, né, e isso chama-se desespero, na hora que a gente chega num determinado momento, e não vou falar não que a pessoa quer levar vantagem, não, né, é que ela não vê uma luz no fundo do túnel, e quando surge uma luz, e aí tem esse espertalhão aí para querer proporcionar uma luz, na verdade vai estar te afundando mais ainda, né, até eu pedi para ele tirar uma cópia para mim, do que ele recebeu, ele recebeu um e-mail dele, né, e ele foi lá e disse que pagou ainda, né, só que pagou, mas não resolveu, então tá aqui, vou mostrar para vocês aqui, né, talvez, então recebe assim, não sei se dá para ver bem, recebe uma carta de e-mail aqui, ó, você paga, né, deixa eu ver aqui, apenas 100 reais, né, e aí eles vêm dando todas as condições, você pagou esses 100 reais, e existe uma promessa, né, que vai quitar sua dívida, inclusive aqui tem o nome da empresa, é Crédito Novo, né, e eu pergunto a empresa, você consultou essa Crédito Novo pela internet, para ver primeiro? Puxa vida, eu nem pensei nisso, eu devia ter consultado, né, não, ele foi lá no banco e fez esse depósito, né, e tem, tem lá uma pessoa que recebe e tal, uma segunda informação, é lá, pelo lado de Manaus, lá, né, essa pessoa, mas aí ele diz o seguinte, não existe, não existe contato por telefone, não existe contato não, só esse e-mail, ele recebeu três e-mails, primeiro esse e-mail, depois ele recebeu o segundo e-mail, dizendo que, se ele quitasse a dívida, na hora que ele efetuasse esse pagamento, essa pessoa, e entra, né, diz que trabalha lá, entra no sistema, né, zera a tua dívida e aumenta até teu discórnio. Gente, olha, dever não é crime, dever não é errado, agora, erra quem faz isso aqui, aproveitando da situação, do desespero das pessoas, e às vezes a gente comete um erro por entrar em desespero e querer achar que está levando vantagem, e na verdade você só está perdendo mais um pouquinho, de repente seria cem reais que você poderia ter aproveitado, né, então o que eu quero deixar aqui, fica a dica, você tem uma dívida, vá direto no teu credor, né, não importa o valor da sua dívida, se é cem reais, se é cinquenta mil reais, se é cinco mil reais, né, peça pro teu credor, fala assim, não, fornece pra mim, né, todo o histórico da minha dívida, como é que você chegou nesse valor? Normalmente eles começam a embutir um monte de juros, taxas, isso, aquilo e tal, você fala assim, poxa vida, mas eu devia, vou dar um exemplo, tá, eu devia quinhentos reais, a minha dívida está em cinco mil reais, mas como que ela chegou nisso? Então, peça pro seu credor, ou se não, entra lá no Serasa, né, embora o Feirão foi até ontem, né, pra quem, acho que quem estava antenado aí e tal, entrou lá, viu se tinha condição, que detalhe também, tá, se tem condições, entra, veja, cabe no teu orçamento, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, avalia, cabe no meu orçamento essa negociação, show, né, vou acertar, não cabe, agora não, ano que vem vai ter Feirão de novo, outros anos vai ter Feirão, e na sequência, qualquer época que você procurar o Serasa, ele vai querer negociar com você, né, então esses Feirões aí, na verdade, é truque, né, tudo bem, é o mercado, mas esse é o mercado para os desavisados, então tua dívida é quinhentos reais, ela chega lá, cinco, dez, quinze mil reais, né, e aí depois eles dão desconto ainda, e da tal, não sei o que, né, e te mostra uma vantagem, e aí, e o seu irmão achou, a vantagem é legal, né, e aí você vai falar assim, então eu vou pagar, mas aí você tenta fazer um empréstimo para pagar, e aí eu contrai o outro, e resumindo, porque você fez um empréstimo para pagar cinco mil, vamos dizer assim, né, porque fizeram uma oferta de vinte mil reais, de trinta mil reais, que seja, mas você achou um bom negócio, né, que você está pagando cinco mil, sendo que na verdade a tua dívida era só cinco mil, e aí você pagou cinco, emprestou cinco e contraiu uma nova dívida, detalhe, tá, toda dívida que você contrai, ela é protestada de acordo com a data que você contraiu ela, né, ou acrescida lá, protestada, ou é colocada em restrição, caso não pague, né, na SPC Serasa, caso não pague, é a partir da data, tá, você já vinha com uma restrição no nome, você foi lá, então você emprestou um valor que não estava dentro do seu orçamento, pagou aquilo lá que você achou que era vantagem, mas contraiu uma outra dívida, que você não tem certeza que vai pagar, não vale a pena, então faça somente aquilo que você consiga pagar, e, gente, então, por Deus, não entra nessa, né, não entra nessa de você paga apenas cem reais e aumentamos o seu score, tiramos, limpamos o seu nome, isso, aquilo, milagre não existe, né, e a gente tem que ser, se nós assumimos, nós tivermos a hombridade, né, de ir lá gastar cinco mil reais, gastar dois mil reais, nós temos que ter a hombridade de ir lá pagar esse valor, seja os cinco mil reais, seja os dois mil reais, né, porque, pensa bem, o credor, quem te vendeu, né, se é uma loja, por exemplo, você comprou numa casa do Bahia, isso, aquilo, ou numa loja pequena, ele precisa receber para repor o estoque dele, né, eu só bato de frente quando é banco, porque o banco, ele cobra o que quer, ele faz o que quer e não tem lei, né, porque o banco, assim, eles são o dono do dinheiro, né, e eu já até ouvi essa fala, eu já, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre dívidas em bancos, eu já passei com problemas, tanto pessoal como com a minha empresa, e aí eu fui em todos os lugares, e todos os lugares falou o seguinte para mim, olha, o banco, né, ele, que manda num negócio, não tem nenhuma instituição que você, então se o banco, ele fala assim, ó, o dono da instituição é que faz as regras do jogo, nada está atrelado, né, Procon, né, Sebrae, eu já procurei Procon, Sebrae, né, tudo que você procura, o pessoal fala assim, ah, a gente não tem o que fazer, né, porque o banco edita as regras do jogo, mas tem como inverter, tá, se o banco, ele pode editar as regras do jogo, você também pode editar as regras do jogo, assim como eu editei as regras do jogo, né, o que eu posso afirmar para vocês, é que como a minha empresa, e mais para frente eu vou estar falando isso, né, eu precisava, cheguei num período em que a economia, ela caiu, a empresa foi caindo também, foi caindo, né, isso foi por volta de 2010 a 2013, e eu como empreendedor apostei algo, falei, não, o mercado vai melhorar, tal, não sei o que, e fiz o empréstimo no banco, fiz o empréstimo lá de 100 mil reais pro banco, 120 mil reais com o banco, né, pra poder pagar funcionário, isso, aquilo, né, e a coisa toda, e o negócio mudou, então, fui me arrastando de 2010 até 2013, até o momento de eu fechar a minha empresa, né, mas aí eu tinha pagado 60 mil pro banco, e ainda eu fiquei lá, com uma dívida de 60 mil reais, né, mas aí, eu não consegui mais soldar essa dívida, eu não consegui, e o banco, ele transformou, então, essa dívida em 450 mil reais, né, e aí foi onde eu percorri todos os lugares, e todo mundo disse que era o banco, que ditava as regras do jogo, né, eu sofri muito pra entender o sistema, tá, mas, depois eu entendi, fui fazer curso financeiro, fui buscar informações, né, e aí fui aprendendo, né, e o que eu vou passar ao longo desses vídeos pra vocês, ninguém vai te falar, é advogado, não vai te falar, ninguém vai te falar, eu não sei se eu falei no início, não, mas, tá, é, são coisas que, os problemas, eles vêm pra gente, tá, assim, crescendo, aprendendo, não é pra entrar em desespero, não é pra entrar em estresse, não é pra entrar em depressão, né, que muita gente acaba entrando nessa situação, e não vale a pena, sabe por quê? Porque o tempo passa, né, 5 anos passam, 10 anos passam, indiferente do que você passa, né, de qualquer forma, 10 anos vai passar, se você deve, 5 anos passa, né, se você não deve, 5 anos vai passar da mesma forma, né, ou, vamos falar, investir, se você não investir, por exemplo, esses 5 anos, ah, mas, eu vou investir 100 reais por mês, né, vai demorar muito 10 anos, tá, se você não investir 10 anos, vai passar do mesmo jeito, né, ao passo, que se você colocar 100 reais por mês, aí, vamos ver, vou estar num tesouro direto, esse 10 anos passou, e aí você teve lá, o descomposto, tal, você teve uma série de coisas, que te favoreceu, você teve um retorno, então, começa a pensar, mas o desespero não vale a pena, né, a tua saúde, dívida nenhuma, vale a pena a tua saúde, né, o que é caro mesmo, é você estar internado, no hospital, o que é caro, você ter um infarto, o que é caro, né, mas o problema não, o problema você tem que ter só, psicológico, não tem, porque não vem, né, pra você se aconselhar, pra você ter um, as decisões sempre vão ser suas, ninguém pode tomar decisão por você, né, mas alguém que já passou por isso, também, e tal, e eu resolvi fazer isso, porque eu tinha alguns amigos, que fizeram um novo contrato, entregaram uma empresa, pro banco, tal, não sei o que, mas esse é um outro assunto, que eu posso fazer o vídeo, tá, então hoje eu passei pra falar só da, do feirão, é, que foi até ontem, no caso, né, e desses oportunistas que, que vem oferecer uma vantagem pra você, que na realidade não, né, mas, o recado é o seguinte, né, a gente tem que ter equilíbrio, aprender a filtrar os problemas, crescer com eles, né, e buscar viver a melhor forma possível, tá, é possível viver com um milhão de real, é possível viver com cem reais, então as coisas estão mais assim, a gente tem que ter paz, busca a sua paz, e o resto você vai achar soluções, o desespero vai te desestabilizar, vai te jogar no chão, você vai ficar, não fique pensando na dívida, esquece a dívida, né, fique pensando na solução, a hora que você pensar na solução, você acha, valeu, abraço, aí, aguardo os próximos vídeos também, que a gente vai estar falando na sequência, né, e se gostou, dá um like, se não gostou também, dá um dislike, é uma maneira de a gente crescer isso aí, é um dislike também, deixe uma sugestão também, ou um assunto, uma dificuldade que passou, vamos partilhar, às vezes, você não passou, mas o outro passou, assim, a gente vai assim, se ajudando, nós estamos hoje na era da informação, né, e a era da informação, ela faz com que a gente se fortaleça, que a gente tenha conhecimento, mas o conhecimento não é para ficar, só para a gente guardar, eu gosto de uma fala do Larry Ribeiro, que ele fala o seguinte, né, um baú de tesouro, no fundo do mar, não tem valor nenhum, né, porque, está no fundo do mar, ninguém tem acesso, tal, não sei o que, então, se a gente tem uma informação boa, e a gente guardou para a gente, também não tem valor nenhum, quando a gente partilha, que você consegue ajudar o outro, ou só, não sei se tem uma ajuda, mas, que seja uma forma de esclarecimento, que deu, assim, né, um alívio, já é uma informação que valeu a pena, valeu, abraço, até o próximo vídeo, até mais.